Fala galera, foi meu escutinho aqui, quem fala é o intro dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a pokémon Essa série que vocês amam pra gramba, então eu vou deixando aí o seu beijo lá que é pra leitando Segue no twitter e no instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz Se vocês fizerem isso a gente vai ficar muito feliz mesmo, então segue aí que tá na tela, beleza gente E hoje estamos aqui para finalmente tentar, e na verdade tentar não, conseguir a gente pegar, é... A gente pegar pokébolas masterball, tá ligado? Olha só, eu fiz muitas pokébolas pixelmão aqui né E é tudo menos 80 né, porque vocês falaram no comentário que dá mais chance de pegar se for menos 80 e não menos 100, tá ligado? E bem, hoje não tem nenhum líder de ginásio, nada disso, tá ligado? A gente só tem aqui minhas insígnias Flash, o que você tá fazendo aqui? Olhando minhas insígnias Não, eu não tava olhando suas insígnias, eu tava roubando suas insígnias, é diferente Você tava roubando minhas insígnias Tava, valeu Você tá maluco, Flash? Meu Deus do céu, eu dei tudo pra conseguir todas elas, inclusive uma delas é sua, porque eu ganhei de você, aqui ó, ela aqui Verdade, obrigado Você tá louco? Tá louco porque, ô Nitro, ela é minha, me pertence Não, 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 eu ganhei de você, você pode colocar aqui de volta, Flash Coloca, bom garoto, Flash Meu Deus do céu Ô Flash, olha só, é o seguinte, eu vim aqui pra tentar pegar Master Ball, tá ligado? Já que você tá aqui, você pode me ajudar, né? Ah, mas como é que eu poderia te ajudar? Ah, não sei, ficando comigo aqui, e aí se vier alguma coisa de azar, você é tipo, vamos supor que vier um Pokémon ruim, assim, aí você pode capturar a vontade Vamos fazer assim, eu vou batalhar com você Ah E se você ganhar de mim, eu te ajudo, dando algumas coisas pra você conseguir essas Master Ball E se por acaso eu perder? Aí você devolve em seguida Ai meu Deus do céu, tudo bem, Flash, tudo bem, eu aceito o seu desafio Calma, antes disso, deixa eu pegar meus Pokémon certos aqui e curar alguns, né? Porque nem todos estão curadinhos Calma aí Exatamente, mas, ô Nitro, você tá morando nessa cidade e não tem um ginásio de batalha, Nitro? Não, eu não sou líder de ginásio, eu tô procurando líder de ginásio, entendeu? Inclusive, ô Flash, tá gostando do meu Pikachu? Ah, meu Deus do céu, Nitro Oi Eu vou falar a verdade pra você Eu tava um dia com um mestre, no caso do meu pai, ele é muito, muito, muito bom, entendeu? Sim Eu tava perguntando pra ele e mostrei meu Pikachu Ah No caso, eu pensei que era lendário, né? E ele me disse que esse Pokémon não era nem um pouco lendário e ele não é muito bom não É, é, mas ele não é lendário mesmo Quem disse que ele é lendário? Você Não, 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 eu te mostrei o Pikachu, você falou Ele é lendário e tal Aí eu falei, ah, se você acha que ele é lendário, né? Eu pensei, ah, ele deve achar que é lendário no coração dele Aí eu falei, ah, pode deixar, eu vou dar pra ele Aí eu dei pra ele aí, você me deu o Articuno Nossa, você Mano, meu Deus, velho Ainda sinto falta do meu Articuno, cara Eu nem tenho mais Articuno, eu dei pro meu amigo Lock Meu amigo Lock, você conhece? Troquei O Flash, inclusive, olha só Vamos então tirar nossa batalha E aí você pode me ajudar a gente O que? Nunca nem vi, nunca nem vi, nunca nem vi Tacar o seu Pokémon, amigo Calma, eu vou tacar ele ali Calma, calma, eu preciso organizar eles ainda Organizar Você vai dar doce raro pra eles, Flash Ai, tudo bem Eu vou tentar abrir uma Pixel Monarch Block Quanto o Flash vai organizar esses Pokémons aí dele Pera aí Calma aí Vamos por aqui Vamos por aqui Caramba, tem um Raikosa voando ali Ah, mas eu não preciso de um Raikosa Eu já, eu já tenho o meu já Amei Quê? Quê? Você tem um Raikosa? Não, que é Raikosa? Quem falou Raikosa? O Flash, ninguém falou Raikosa, não? Eu não ouvi nem o Raikosa Você ouviu alguma Raikosa? Não, eu não tenho nem o Raikosa não, Flash Raikosa? Eu já vi, acho que eu já vi esse Pokémon já em algum lugar Ô Flash, já tá bom de organizar os Pokémon, né? Calma, o Flash, tô dentro do Mamoswine Ô Mamoswine comeu o Flash Ah, ah não, beleza Não, não, eu só tava dando os meus doces raros pra ele Então, vamos lá Eu quero que você taque primeiro Não, tudo bem, então Vai, taca na minha baleiona aí Vamos lá, vai Eu vou tirar uma batalha aqui Eu já tô começando uma batalha sinistrona O que que é aceitar, Flash? Aceita você Calma aí, vai Deixa eu tacar de novo o seu Pokémon aí Pera aí Vai, vai, vai Taca aí Ô, seu Pokémon é gordo, mas ele não acerta Pera aí Vai, taca e taca aí Tá Pronto, aceitar Certo, agora vamos lá, vai ICB Ih, eu acho que o meu Pokémon vai ganhar de você, Flash Porque o meu é o Kyogre, né? O Kyogre não tem segredo Kyogre é o Kyogre Calma, calma, Nito Porque agora que chega o fim do seu Kyogre Que sega? Que chega, no caso, o fim do seu Kyogre Mesmo assim, você não ganha dele Ah, 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 coitadinho Ah, o Pikachu Era o meu Pikachu Nossa, coitado dele Eu fiquei com dó dele agora Porque o Flash é muito ruim É, Flash, eu acho que você é muito péssimo, na verdade, né? É, então Nito Nito, a gente pode fazer mais uma batalha? Não Não, não Não, eu não quero Eu não quero fazer uma batalha com você, não, Flash Eu, você perdeu pra mim Então você não tem escolha, Flash Você vai Você vai ter que É, me ajudar a Me ajudar Eu não falei isso O que você vai me ajudar que eu não entendi? Então, eu, como eu ia falar Eu vou te ajudar Dando o meu apoio moral, Nitro Vai lá, Nitro Você consegue, cara Você é muito bom Ah Tchau, tchau O que você vai dar pra mim é o seu apoio moral Não, não Vem cá, Flash Vem comigo pelo menos, né? Caramba, o Flash Eu, tipo, ganhei de batalha dele Mas eu ganhei o apoio moral Eu tô brincando, Nitro Eu vou te ajudar com algumas Pixelmon Lucky Blocks pra você Você tem quanto? Você tem um pack? Você tem um pack? Tudo bem Você acha que eu tenho um pack? Eu tenho, no caso, pouco Não é um pack, exatamente Mas é bastante, até Aham Então, então, passa aí pra mim Vamos ver Eu vou te dar Mas olha o que você vai fazer Eu quero Master Ball também, viu? Se você conseguir bastante Você vai me dar alguma Claro que eu vou te dar Master Ball, Flash Não, eu acho que eu não vou fazer isso, não Sou seu amigo Eu nunca faria isso com você Vem cá, vem cá Vamos lá comigo Olha o que você vai fazer, viu? Se você não me dar Master Ball Eu vou roubar tudo Ué, eu ganhei de você O justo é não dar nada, na verdade Você tinha que dar alguma coisa pra mim Você deu Calma Então, eu dei Mas você pode ser um cara legal E dar pelo menos duas Não acredito Será que é agora? Ah, mas que coisa Eu não sei Eu já abri dois poços já E não veio nada De novo Não veio Uma coisa Calma Não veio exatamente nada? Não veio nada De novo Ai, meu Deus do céu Toda hora Oi Nitro Nitro, pera Pera, pera O que que ele tá Poxa, não sai Não, não Mas pera Antes de você abrir Uma pergunta Você tá colocando elas de sorte? Não, eu tô colocando de azar De azar Ah, é de azar que tem pokébola, né? Mas... Sim Não sei se vai funcionar Você tá colocando quanto de azar? Eu tô colocando 80 Não sei o pessoal Falando nos comentários, Flash Que 80% de azar É a chance que tem Pra vir Pixelmon É... É, Master Ball, tá ligado? Foi o que o pessoal falou Só que, às vezes, não tá saindo nada Eu não tô entendendo Calma aí Vamos de novo Pô Não tá vindo nada Não tá vindo nada Eu tô vendo que isso aqui Ó, realmente isso aqui é Lucky Block Pixelmon de azar Eu tô vendo isso Não Tá Exatamente É porque assim Não veio nada Gente Tá brincando com a minha cara? Eu vou gastar É porque você mandou o Flash Gente do céu Gente do céu Eu tenho um Deox na minha frente Calma Vamos abrir mais um pouco aqui E ver o que vem É meu, Nitro É meu, Nitro É meu Pode pegar Eu vou capturar ele Pelo ultra-ball Posso capturar ele Pelo ultra-ball? Pode Tem outro Deox aqui, Flash Meu Deus do céu Calma Nitro Eu vou pegar Eu vou pegar esse No caso de forma de ataque Tá bom? Tá Tem um no Chook Calma Ô Flash Você tem um Pixelmon pra mim? Dá um pouquinho de Pokémon pra mim Eu não tenho Calma Toma aqui Metade das que eu tenho Vai, vai, vai Certo, certo Tá, 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 tá Beleza Eu vou tentar Eu vou tentar Ai não Eu tô todo com o Mewtwo Não é pro Mewtwo não Eu quero lutar com o Deox Vamos lá Vai se bem nele E não matou Certo Eu vou tentar capturar Pelo menos eu Eu tentei capturar Tá ligado? Eu não sei o que tá dando Gente Eu não sei se é o meu Pixelmon Que tá bugando Eu não sei o que tá acontecendo exatamente Pra isso não dar certo Calma Exatamente Tá meio estranho, né? Tipo, não vem nada Nas coisas No baú É, eu não tô entendendo Eu não sei o que tá acontecendo Eu tenho que perguntar pro pessoal Na verdade Se o pessoal souber O que que é isso Eu pergunto Nossos amigos Porque tem amigos nossos Que faz Seda de Pokémon E eles manjam bastante disso E eu não tô entendendo Porque não tá vendo Master Ball Em si Eu não tô entendendo Calma Bem, vamos tentar capturar Esse Deox aqui Porque É a coisa mais importante Que a gente pode fazer Por enquanto Vamos tacar aqui Outra Ball nele Até ele ser capturado Que a chance é grande A chance não é grande, né? Mas A gente pode tentar Fazer o possível Pra ele capturar E ser o meu Pokémon favoritão Porque eu adoro o Deox O Deox é um dos meus Pokémon Favoritos, Flash Na realidade mesmo Ele é o Pokémon do espaço Então, exatamente Na verdade Eu morria de medo do Deox Ah, e quando eu assisti O filme do Deox Realmente, Flash Eu fiquei com muito medo do Deox Porque o Deox Realmente Ele é um Pokémon Tipo, de dar medo mesmo Olha o meu Tio ali atrás do meu Rapaz Esse daí não é tão forte Quanto o meu Eu não sei se você sabe Mas o Deox Ele tem tipo Três formas de Dele Tem a forma normal A forma de ataque E a forma de defesa De defesa, exatamente Eu tô pegando a forma de ataque Você tá com a forma normal E a de defesa, Nitro É um monstrão Eu acho que é o meu sonho Pegar aquele Pokémon Juro A de defesa? Ah, eu sei Ele é meio gordinho, não é? Chadinho? Exatamente Exatamente Ele parece um, sei lá Um mamute É igual a você, Nitro Eu penso nele Eu queria tanto Flash, eu queria tanto Capturar esse Deox Na real Mas ele não tá vindo Eu não sei porquê Esses Pokémons aqui Eles são muito difícil de capturar Não sei Não tô entendendo nada Já que ele não tá vindo No meio do Trabal Eu vou ter que usar A minha única arma secreta Eu queria, na realidade Eu queria um Peguei ele Peguei ele Nitro O que que você tem? É uma cebola Ah Você não tem uma pra dar pra mim, não? Flash Depende O que que você pode proporcionar pra mim? Amizade Oh, Flash Não, Flash A hora que eu tenho aqui Rapaz Eu posso te dever Tá ligado? Eu te devo alguma coisa, Flash Por que você tá lutando com o Cizer? Não é com o Cizer É com o The Rocks Eu não tô lutando Eu tô batalhando contra ele Pra tentar pegar ele Oh, Flash Eu te dou alguma coisa, Flash Ó, Agroflimbre Eu tenho um Charizard nível 6 Se quiser eu te dou Se você me dar uma Master Ball Eu te dou o Charizard nível 6 Nitro Ahn Assim Eu tava vendo que você tava fazendo briefing lá Com seus pokémons No caso Com aquele Dragonite lá Então A gente poderia cobrir uma coisa ali, né? Eu te dou Eu te dou um ovo de Dragonite pra você Perfeito 100% Pera um segundo Pera um segundo O que foi? Calma, calma, calma Calma, 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 Flash Calma Deixa eu terminar o nosso negócio Pera aí, pera aí Pera um segundo Calma aí Eu não acredito Eu acho que eu capturei o Deox Ou ele fugiu Pra sempre Mas eu acho que eu capturei ele Eu não sei Eu toquei a outra bola e ele sumiu Calma, calma, calma Diz que eu capturei o Deox Diz que eu capturei Eu capturei o Deox E o Flash Ai, que bom Ai, eu não tô devendo nada pra você, Flash Eu quero ver agora Vamos lutar Luta de Deox Luta de Deox Tudo bem, vai Vem cá, Flash Cadê você? Tô chegando aí Tô chegando aí Tudo bem Tudo bem O seu Deox De forma normal Contra o meu De forma de ataque Só porque o seu é forma de ataque Você tá achando que o seu é mais forte que o meu O Flash, vem cá Cadê você? Eu tô aqui na minha casa Lá o Lê de Batalhão Pera, eu tô dando um heal aqui no meu Deox Que ele sofreu um pouco de dano Quando veio pra casa É, o meu ele sofreu dano Só que por algum motivo Depois que eu fui ver Ele tava com a vida cheia Eu só curei por causa que Nos outros pokémons Ele estava com a vida um pouco meio baixa Olha o meu Deox Deox de forma normal Ele é lindo demais Olha, esse é muito da moda, amigo Meu Deus do céu Moda demais Ô, amigo Olha só, Flash Se eu ganhar Você me dá sua Master Ball Não Eu ainda vou ser mais absurdo Se eu ganhar Se você ganhar Eu te dou minhas três Master Balls E se eu ganhar Eu Você me dá o horrendo Deixo lá Tá bom? 100% perfeito Lembra Ah, então tá bem Não, não Perfeito Eu não sei sempre 100% perfeito não Mas ele é bom Meu Deus do céu Calma Você sabe que não tem chance Contra mim Meu filho Eu sempre tenho chance Ah Então, Nitro Então, Nitro Acho que o meu é o mais velho Tchau Tchau Mas eu tenho o resto dos Pokémon, Flash Ah, então eu vou me ver Ah, você tá level 100 Ah, ele vai colocar Ah, gente Ah, não consigo Mega Evolução Você acha que você É o único Que tem poder na moda Vou te mostrar agora O meu poder de Mega Evolução Você não esperava por essa Meu Mewtwo Ele é um Pokémon extremamente forte Por causa da Mega Evolução dele Ele é pequeno Que isso Ah, ele só é Ah, não Só você liga pra isso Pelo tamanho dele, rapaz O tamanho não é documento Então, ele 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 não é documento Porque ele é um Pokémon Mas, mesmo assim Ele vai ganhar de você Com o NIT Porque, ah, vamos só Ainda que o meu tio tá doido Não, verdade não Sabe por quê? Por quê? Você quer bateria mais uma vez? Não Eu quero minha Master Ball Ah, eu vou fazer um favor pra você Eu tenho bastante ovo de Dragonite Eu te dou um ovo de Dragonite E você me dá as Master Ball Pode ser? Ah, gostei do acordo Pode ser, então Pode ser, então Bora Me dá, vai Me dá primeiro, né Que aí eu te Vamos lá na máquina de troca E eu te dou Ah, tá bom O problema é que Vai, vai Vem cá Vai, eu vou te dar aqui O ovo de Dragonite Eu não tenho certeza Se ele é 100% Porque não tem como eu saber, né Mas O meu Pikachu voltou pra mim Calma, calma Dá o meu Master Ball Flash agora Tá, toma aí Joguei no chão Tá bom, tá bom, tá bom Calma aí Ai, ai Meu Deus do céu Uh, uh, uh Agora eu tenho o Master Ball Ah, não fui do jeito que eu queria Mas tudo bem, né Ô, agora que eu pensei Flash Eu tenho Eu acho que eu tenho Eu tenho um time de lendário agora Gente Agora eu tenho um time full lendário Caramba Flash Ah, e daí que você tem um DLC sem forma de ataque Ah, e daí que você tem um DLC sem forma de ataque, gente Agora a gente tem um time inteiro de lendários Ou seja Agora a gente capturou 6 lendários E a gente tem um time inteiro de lendários Ou seja Quando a gente for batalhar contra alguém Eu posso usar esse time de lendário aqui E impressionar todo mundo Eu posso chegar em todos os lugares E falar Olha só meus pokémons lendários Saca Só Eu tenho o Zekron Eu tenho o Kyogre Eu tenho o Deox Eu tenho o Giratina O Mewtwo Ai, ai Me derrubaram aqui E o nosso É... Ai, quase Eu tenho todos os pokémons Os pokémons lendários O favorito de todo mundo Inclusive esses pokémons aqui São favoritos meus Eu adoro esses pokémons aqui Eu acho que eles são os meus favoritos Porque o Giratina Pelo fato dele ser o pokémon É... O pokémon principal De um pokémon que eu jogava bem antigamente O Raiquaza Porque é um dos meus pokémons lendários favoritos O Mewtwo Porque ele é top demais O Deox Porque o Deox É um pokémon do espaço Lindo demais O Zekron É lindão demais também Mas pessoal Olha só Caso você gostar Se você já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau